Hoje quero fazer um convite a você, gestor ou trabalhador do turismo. O Ministério do Turismo acaba de lançar um curso de capacitação para promover o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. O objetivo é conscientizar empresas e prestadores de serviços turísticos sobre o tema. Por isso, convido você a se inscrever neste curso e atuar como agente de promoção de um turismo mais seguro e responsável. A exploração sexual não é turismo, é crime e deve ser denunciada. É isso mesmo, ministra. A exploração sexual de crianças e adolescentes é algo que precisa ser combatido diariamente. E este curso, desenvolvido em parceria conosco aqui do Instituto Federal de Brasília, busca mobilizar toda a cadeia produtiva do setor de turismo para esta importante questão. O curso é 100% gratuito, online e com certificação. Para saber mais, acesse os sites do Ministério do Turismo e do Instituto Federal de Brasília. Contamos com você para construirmos um Brasil e um turismo melhor para todos.